Música Um requerimento do vereador Paulo Búfalo pede ao prefeito que reduz o preço para os permissionários de quiosques com mais de 65 anos. Manter o quiosque organizado e atrativo, renegociar preços com fornecedores, oferecer ofertas aos clientes, tudo isso os pais da Alessandra tiram de letra. Difícil é pagar os altos impostos e manter o caixa no azul. O movimento está horrível, caiu muito, né? E cada dia que passa está pior e o imposto está muito alto, muito elevado. Do ano passado até para esse ano, dobrou. O quiosque pertence ao pai da Alessandra, que dali tenta tirar o sustento da família. O permissionário procurou a Câmara para revisão de impostos, já que tem mais de 65 anos. Foi uma documentação encaminhada por permissionários da CETEC que reivindicam essa redução dos seus preços públicos por conta de serem pessoas idosas e esse dispositivo está previsto no decreto que regulamenta esses preços. E decidimos, então, pelo encaminhamento desse processo para uma reanálise, para que no próximo ano a empresa possa considerar esse benefício também para permissionários, pessoas idosas que são de quiosques no centro da cidade. Ter os impostos corrigidos para baixo é um alento que deve ajudar e muito no orçamento da família. Já que não bastasse a baixa nas vendas, o quiosque ainda tem servido de banheiro durante a noite. E está muito difícil porque a gente trabalha num lugar desse aqui que todos os dias tem que ficar lavando, é muita sujeira. Eu acho que a gente não só paga o imposto, a gente tem gasto com o produto de limpeza, a gente se sujeitar a essa sujeira aqui, né? Eu acho que é muito desumano pelo tanto de imposto que a gente está pagando. O requerimento de análise foi enviado tanto à CETEC quanto à Prefeitura pelo vereador. E o resultado que nós esperamos é que a administração e a própria CETEC acolham o pedido e façam essa redução desse preço público.